Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje vamos falar dessa notícia bombástica aqui que simplesmente tá todo mundo chiando O lado de sobrevivente tá fazendo um escândalo nos grupos de DBD Falando que, ah, Behavior só escuta Killer Ah, que Killer chorão conseguiu o que queria Que a Behavior tá favorecendo Killer E ainda dizem que o jogo é Surfside Né, e tudo mais, tudo mais Eu vou botar alguns comentários aqui e vou dar minha opinião sobre o que eu tô achando sobre esse Nerf Que já adianto que eu acho que a Behavior excedeu um pouquinho nesse Nerf em cima desse Perk, tá? Alguns comentários que eu acho muito engraçado na comunidade Eu faço parte dos grupos e eu acho muito engraçado alguns comentários de pessoas que eu vejo que Pelo comentário dela a pessoa não joga de Killer Simplesmente a pessoa não joga, não encosta nem pra fazer diário de Killer, mano Se liga nos comentários do pessoal, ah, Mono sobrevivente O que eles pensam ou o que eles tão falando o tempo inteiro na comunidade Aqui vai um exemplo, vou botar dois aqui pra vocês, tá? Surf não pode ter Perk decente porque Man Killer chora pra tudo Depois de Nerfarem tanto o DS, até hoje ainda tem Killer que chora pra ele Bom, eu nunca mais chorei pro DS, né? Porque, na minha opinião, o último Nerf que aconteceu no DS deixou ele perfeitamente balanceado Ele ainda é um Perk que ajuda demais Ele é um Perk que se o cara cair com o DS ativo na frente do portão Tu já perdeu o cara, torcer pra ele errar Mas no geral, pra mim, o DS nunca mais teve o porquê chorar Ele tá um Perk perfeitamente balanceado Encostou em Totem, encostou em Gen, encostou em qualquer coisa Curou o amiguinho, te salvou alguém do gancho, significa que aquilo não tá atrás de você Não tá te tunelando, então ele é exatamente o Perk perfeito Agora, o Boom Totem Agora, o Boom Totem, ele é uma mecânica que simplesmente veio com um Speed Heal ali muito alto Foi Nerfado pra 75%, que é o que vocês tão vendo aqui, ó Old, 65%, 70%, 75% Que não mudou muita coisa, certo? E ele é um Perk que, quando um amiguinho, sim, um cara da partida inteira do SWF, sei lá Tiver esse Perk, ele tá agregando mais um Perk pra todos os outros 3 sobre-eventos Totalizando basicamente 19 Perks de sobre-eventos contra 4 de Killer E a gente sabe que Killer utiliza o quê? Corrupt, Ruin, né? Ou Pop, ou tipo... Killer vai acabar chegando no final da partida com 2 Perks, basicamente Um Pop e um Barbecue, contra 19 de sobre-eventos Podendo repor esse Totem quantas vezes eles quiserem, né? Na partida E fazendo um spot de auto-cura muito forte Um spot de reset muito forte Então, a Behavior tinha que nerfar mais esse Perk? Tinha Mas na minha opinião, reduzir ele pra 50% de Speed, cara É... Tosco É tosco Ela simplesmente disse assim Ah, o pessoal de Killer tá quitando, tá parando de jogar Por causa desse boom Então vamos matar esse Perk aqui Vamos botar 50% então Esse Perk, ele ainda não vai ficar inútil, tá? Eu acho que ele vai... Nossa, ele vai deixar de ser usado muito Muito, muito, muitas pessoas que usavam esse Perk Vão parar de usar, na minha opinião Mas ele não vai ficar um Perk morto, na minha opinião Ele quase... A Behavior quase matou o Perk com essa mudança aqui Por que que ele não vai matar o Perk completamente? Porque ainda assim, uma pessoa que levar esse Perk Como eu disse pra vocês Dá basicamente um Self-Care pra todos os outros sobreviventes Né? Ainda assim, os outros sobreviventes não precisam gastar um slot de... De Perk pra poder botar um Self-Care Ou então, né? Depender só do Magic Kitzin Que normalmente o pessoal leva um amarelinho ali Que cura um estado e meio de saúde Ainda assim, o Perk vai dar uma ajuda Mas 50% é sacanagem E olha que eu não gosto de ficar defendendo sobrevivente Eu acho o jogo super Silver-Sided Mas essa mudança que a Behavior fez foi no sense Foi completamente no sense E eu espero que ela volte atrás E qual mudança, na minha opinião, que eles deveriam ter feito com esse Totten aqui? Que o Killer pudesse quebrar o Totten Sim, simplesmente Ah, tô lá dando chase no cara Passei pela frente do meu Totten Achei o meu Totten Pô, vou lá e... Dou uma bica do meu Totten E quebra o Perk Né? Quebra o Totten Isso abriria a margem pro Pentimento Então imagina um Killer Que tá com o Pentimento na build Vai jogar contra esse inferno de Boom Totten Já é um Counter Já seria um Counter Por quê? O cara tá lá dando chase O pessoal abençoou Opa, achei o Boom Chutei E revivi o Totten com o Pentimento Pronto 30% de Slow no Gen É difícil fazer isso Ficaria quebrado? Na minha opinião não ficaria quebrado Por quê? Porque é um Counter direto É um Counter direto De Boom Circle of Healing se pudesse fazer isso Se o Killer pudesse quebrar o Totten Seria um Counter direto Então acho que a Behavior deveria fazer isso Não muda o 75% Deixa como 75% E faz com que o Killer possa quebrar o Totten Isso abre a margem pra um Perk bom Que quase não é utilizado Que é o Pentimento E o Killer vai começar Muitos Killers vão começar a utilizar mais Pentimento Por causa desse Boom Totten É um Counter direto E os Sobreventos ainda assim Vão conseguir colocar o Boom Totten Por cima desse Pentimento Seja abençoando ele de novo Ou quebrando o Pentimento Ou abençoando outro Totten diretamente E isso abrindo margem pro Killer Lá chutar esse Totten E aplicar um segundo stack do Pentimento Então poderia ficar forte por Killer? Talvez Mas eu ainda acho que Pra ambas as partes Ia ficar um negócio legal Mas eu acho que poderia ser Uma mecânica implementada O Killer quebrar o Totten Certo? Não só desativar E o Sobrevento poder ativar novamente Quanto tempo ele quiser Ou se a Behavior não quiser Fazer com que o Killer Quebre o Totten Diretamente Ele desativa Mas o Sobrevento não pode ir lá E botar o Boom Naquele mesmo Totten Que foi desativado Que ele só possa botar Limitadamente Limitadamente em outros Totten No mapa Ou sei lá Ter uma taxa de stacks Pra poder botar Sei lá O Totten tem 4 stacks Você tem 4 Então 4 vezes Que você pode abençoar um Totten Ou 3 vezes Eu acho que 4 até seria muito 3 vezes 2 vezes Que você possa gastar Aí pra fazer um Local de reset Sobrevento ia ter que usar Um pouco mais com o Cérebro Por que? O jeito mais correto Na minha opinião De utilizar o Boom Totten Você pode botar ali No começo da partida Beleza? Mas eu acho que o jeito Mais correto É você colocar o Boom Totten Num local Onde os geradores Já foram terminados Por que? O Killer não vai querer Dar Chase lá Poxa não tem gerador Pra defender lá E se ele for dar Chase lá Ele vai ter que ir lá Tirar o Totten E tudo mais Então o local mais correto Pra mim Pra botar um Boom Totten É no local Que já foi feito o gerador O Killer não vai querer ir lá E então vai ficar um Totten lá O tempo inteiro Como reset Vai ficar um Spot de reset 75% mais rápido Então, cara A Behavior Deu uma exagerada Nesse nerf Eu acho que Ela tem que voltar atrás Eu acho que Ela tem que pedir opiniões Ver o que o pessoal Pensa a respeito A mudança Não foi legal Na minha opinião Pode ser que ela tenha Matado de fato Esse perk 50% de healing Não é interessante Ela só não matou Completamente esse perk Porque esse perk Ele basicamente Dá um perk a mais Pra todo mundo Então os sobreviventes Ainda teriam 19 perks Com o Boom Totten Na partida Mas 50% É uma grande mudança Vindo o buff Do Slop Butcher Aí pela frente Que vai ter um buff Do Slop Butcher Onde o efeito Hemorragia Ganhou uma mudança Que faz com que O sobrevivente Que não estivesse rilando Vai perdendo progresso 7% Né Então Eu acho que Ela deu uma exagerada 75% Quando ela nerfou A primeira vez Não fez mudança Nenhuma Na minha opinião Tipo ficou um pouquinho A mais ali Senti um pouquinho Mas no geral Não mudou nada Agora pra 50% Acho que foi demais Mas é esperar Pra ver se ela vai mudar Alguma coisa Como eu digo pra vocês Essa mudança Do Boom Totten E agora Ela mexendo no matchmaking É porque Ela tá vendo Que muitos killers Largaram o jogo Ela tá vendo Que ela perdeu Muitos players Depois da implementação Do Skill Bass Matchmaking E perdeu mais players Continuou perdendo Depois da implementação Do Boom Totten E na minha opinião A maior parte Deve ter sido de killer Com certeza absoluta E ela tá vindo agora Fazer mudança Novamente no matchmaking E agora Nerf grotesco Em cima do Boom Circle of Healing Por quê? Por causa do pessoal Que parou de jogar Por causa dos main killers Que tem parado de jogar Porque ela sabe E ela tem todas as estatísticas No computadorzinho dela De que, poxa Tem tantos killers aqui Pra Y sobreviventes Poxa, tá mais baixo Do que o normal Isso aqui Realmente A gente precisa fazer Alguma coisa O pessoal tem reclamado Do Boom O pessoal tem reclamado Do SBMM Vamos fazer alguma coisa Pra mudar Exatamente isso Que a Birreira vai estar fazendo Ela tá vendo O que que tá acontecendo Ela tá ciente Ela não tá Bancando de bobona não Ela tá vendo E agora Mais do que tudo Mais do que Tá muito na cara Que esse nerf grotesco Do Boom Circle of Healing E ela tá dando mudanças No matchmaking E agora Buffy No Ghostface Que na minha opinião Era o killer mais fraco Do jogo Killer meme E agora Buffy No Legion Que sempre foi uma piada Sempre foi zoado O Legion Né Parece que ela finalmente Tá tentando Trazer de volta Esses jogadores de killer Ela tá tentando Fazer o jogo Mais tipo Ser um pouco mais Pareável né Porque o jogo É muito service side Cara, desculpa Esses tempos aí 2021 Agora início de 2022 O jogo tá Tem partidas assim Que é nojento Você jogar de killer Em alta MMR Nojento mesmo Que você se sente rendido Você não consegue Fazer quase nada Pra cima do pessoal Que tem um pouco De noção de jogo Né E futuramente Antes de finalizar Esse vídeo Com certeza A Behavior já disse Que vai rolar mudanças No DH E o pessoal Até já falou também Sobre Ah, e futuramente Ela vai mudar o DH Também Que não sei o que Jogo killer side Há coisas no jogo Que precisam mudar O bom totem Precisa mudar O MMR Precisa mudar Killers fracos demais Precisam ser buffados E com certeza O Dead Hard É um perk Que também precisa ser mudado Pessoal que só joga De sobrevivente Vai chear Vai achar ruim Assim como O pessoal que jogava De killer Achou ruim o nerf Do Ruin Achou ruim o nerf Do Billy Achou ruim o nerf Do Deathslinger Achou ruim o nerf De vários outros killers Ali que agora não me recordo Desnecessários E tudo mais Mas Há mudanças no jogo Que precisam ser feitas E atualmente o jogo Tá muito Service sided E tá precisando De mudanças Mas eu acho que Na minha opinião Resumindo o vídeo Essa mudança No Boom Circle of Healing Foi demais Foi exagerado Da parte dela Ela tem que fazer Uma mecânica Onde o killer Possa quebrar Esse efeito Também do totem Permitindo com que Tenha um counter direto Chamado pentimento E ele possa aplicar Esse pentimento imediato Né Ou O sobrevivente Ter uma ficha limitada Né Stacks limitados Para poder botar Esse Boom Totem Na partida Bom é isso pessoal Comentem aí embaixo O que vocês acharam Se você é mono survivor E tá me xingando Aí nos comentários Porque você não gostou Da minha opinião E tudo mais Bom Deixa seu comentário aí Deixa seu dislike também E o pessoal Que tem um pouco mais de cabeça Um pouco mais cérebro E joga com ambos os lados Assim como eu E sabe o que killer passa E sabe o que sobrevivente passa E acha que De fato merecia um nerf Mas se foi exagerado Vocês podem deixar seus comentários aí Que eu vou ler o comentário De todo mundo Fechou? Videozinho rápido aí Pra gente bater um papo Sobre esse assunto Que com certeza vai dar o que falar E muito na comunidade Agora que a Behavior postou Beleza? E essas mudanças Se eu não me engano Deve vir aí Em meados de abril Tá? Talvez lá pelo dia 10 14 Talvez um pouco antes Talvez um pouco depois Tá? Grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Valor falou e eu Fui Tamo junto Ahem